... Galerinha, olha só, como a física que mais sofreu ultimamente foi a física E, eu vou começar hoje e ir por ela. É a única física que eu tenho um comentáriozinho pra fazer, pra dizer que a gente pode dar a bicuda no volume 4. Bicuda teórica, né, porque tem os exercícios pra fazer e pra tirar dúvida. Nós estamos trabalhando com termodinâmica, lembra? Na última aula eu te contei algumas histórias importantes. Eu te, claro, primeiro, falando de termodinâmica, tem que lembrar que a gente trabalha com o estudo dos gases. Dividir por volta da equação geral dos gases perfeitos. Padre voador não retorna à terra, equação de Clayperon. Eu espero que vocês lembrem pelo menos o que significam as letras, né? PVT não quer nem saber, e o N? Número de mols, que é a massa do gás sobre a massa polar, né? O mol, eu chamava de mol. A apostila usa emisão, né? Eu, nos meus estudos, era mol, ficou impregnado no meu inconsciente. Então sai mol na hora que eu escrevo. Bom, olha só. Eu te mostrei na última aula que a ideia de termodinâmica é tu pegar um gás, jogar calor pra ele e ele se espanir. Logo, é muito importante a termodinâmica calcular o trabalho realizado pelo gás. E eu te deduzi que, deduzi que trabalho é pressão vezes variação do volume. Logo, quando o volume aumenta, o trabalho é positivo. Quando o volume diminui, já que pressão é sempre positiva, porque aquela ali é absoluta. Te mostrei que num gráfico, pressão versus volume, se a pressão varia, não dá pra usar a fórmula. Aí tu tem que calcular a área, a área embaixo do gráfico. A área é que é o trabalho. O senhor vai aparecer uma área doida como essa aí? Não, não. Áreas tranquilas. Quais são as figuras que você está acostumado a calcular a área? Triângulo. Trapézio, né? Pode cortar o retângulo, o triângulo, aquela história toda. Não pode aparecer uma coisa maluca, não. Só na faculdade. Agora, olha só. Eu também te falei que quando eu jogo calor pro gás, uma parte desse calor se expande, realizando trabalho, o que é muito bom, mas uma boa parte desse calor fica preso dentro do gás, variando a energia interna do gás. Pois então, isso aqui nada mais é que a conservação da energia, é a primeira lei da termodinâmica. Primeira lei. Foi mais ou menos até a gente foi, né? Eu devo ter citado pra vocês que a energia interna de um gás é 3,5 de NRT, mais, não já ia se dar? Que bom que é isso que eu vou deduzir hoje pra vocês, ó. Esse é o objetivo, dar uma deduzidinha nessa parte aí. Antes de deduzir essa partezinha que eu acho um pouco chata, e por isso eu pulei ela no começo da matéria, porque eu acho que eu afastaria muita gente do estudo da termodinâmica se eu começasse por essa parte indigesta, eu quero fazer um outro comentáriozinho, então. Quando a gente vai usar um gás dentro de uma máquina térmica, esse gás costumeiramente ele faz uma transformação cíclica, ele sofre lá uma transformação qualquer e volta ao ponto de onde ele partiu, ou seja, no início ele tinha uma certa pressão e um certo volume, e no fim ele vai ter a mesma pressão e o mesmo volume. logo, tu concorda comigo que ele vai ter que ter a mesma temperatura? Sim. É, né? Dividir por volta, ó. Se P e V são iguais antes e depois, as temperaturas têm que ser. Por isso que numa transformação cíclica, precisa falar o que é cíclica? Que completa um ciclo, né? Que volta a chegar de onde partiu. Como a energia interna depende do que mesmo? Ou seja, depende da temperatura. Temperatura no médio grau das suas moléculas. Se a temperatura inicial e final são iguais, eu posso dizer que a energia final é igual à energia inicial, e logo o ΔU fica sendo zero. Se o ΔU fica zero, a primeira lenda termodinâmica para transformações cíclicas acaba ficando resumida, né? Q igual a W. Tranquilo? Agora cuidado, tá? Olhando pra cá, dá a sensação de que todo o calor que eu jogar pro gás vai se transformar em... Sonha. Sonha. Não, não. Já viu, né? A cada mil, tu usa trezentinho. Setecentos vai pelo grande escape do carro, nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, tu vê, né? Tem uma partezinha da apostila que ela te lembra isso, ó. Transformação cíclica, como eu volto à mesma situação do início, a temperatura inicial é igual ao final, as energias são iguais. Energia interna. O ΔU fica zero, a primeira linha fica modificada. Nada de mais. Nessa hora, um aluno da outra turma perguntou, professor, pois não? Quando não é cíclica, nós não podemos usar isso. Nós teremos que usar a fórmula toda. Temos que usar toda a fórmula. O único coisa que vai mudar. Não vou poder eliminar isso aqui. Vão ter outros tipos de transformações que nós estudaremos em seguida, onde vai dar para eliminar um dos casos. Certo? Ô, galerinha, olha só. O aluno me perguntou, professor, como é que eu vou saber quando o trabalho, quando o cíclico, quando é que o trabalho vai ser positivo, quando é que vai ser negativo? Eu lembro, cara, que quando o meu professor me explicou isso no terceirão, ele simplesmente fez eu engolir. Ô, criatura, quando é no sentido horário, é positivo o trabalho. Quando é no sentido anti-horário, é negativo. Só que é óbvio que eu não aceitei, né? Eu, aham. Mas como assim? Eu não quero decorar isso de maneira idiota. Eu quero entender. Assim, anos depois, eu poderei recuperar essa informação. Professor, por quê? Ah, é ele. Ele não explicou. E tu sabe, eu não confio no ser humano, eu não confio no meu filho, no meu pai, na minha mãe, porque somos todos falíveis. Eu aprendi isso com a vida. Então, eu fui pra carteira, bum, da cadeira, aquele momento mágico da vida do cara, a apostila, e olhando a apostila, eu entendi. E é isso que é legal, tá? Quando tu entende uma coisa por conta própria, tu jamais esquecerá essa ideia. Pode ter certeza, as pesquisas deixam isso muito claro. Quando te empurram boca abaixo, não entram. Então, olha só. Aqui, aqui tá mais gostoso. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Vou fazer a pergunta bem fácil de responder, mas tem que estar atento. De A pra B, qual foi o trabalho de A pra B? Negativo. Foi o mesmo que eu fiquei, né? Negativo, a pressão de número. Então, eu escuto a resposta correta. Qual foi o trabalho? Qual foi o trabalho de A pra B? Nenhum. 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 Porque não alterou o volume. Eu não é? É. Já que o volume do A é igual ao volume do B, tudo bem pra vocês? Se eu faço delta V, que é final, dá zero. O trabalho foi quanto de A pra B? Zero. Obrigado. De B pra C? Positivo. Por quê? O volume aumentou, acabamos de revisar, não foi? Como é que eu calcularia esse trabalho de A pra B pra C? Como é que eu calculo um trabalho? A área. A área? A área. Tu vê, né, cara? É tudo idiota. Porque tu realmente tá muito relaxadão. E não é assim, ó. Ô, que você assiste a aula. É com assim, ó. Ou sem o franzido, assim, ó. É assim, não assim, ó. Não, assim não aprende. Aí, galerinha, ó. E de B pra C? Aliás, e de C pra D? Fala. Claro. Por que que é zero? O volume não mudou. O volume não mudou. E de D pra A? Negativo. Boa. E como é que se calcula um trabalho? A área. Área. Então é a área de baixo do gráfico. Toda esta área rosa. Completei o ciclo, não foi? O trabalho total foi positivo ou negativo? Zero. Zero. Foi zero. Foi zero. Teve uma parte positiva e uma parte negativa. Pelo menos o colega percebeu isso. Eu pergunto de novo. O trabalho resultante foi positivo ou negativo? Tá na cara de vocês. Negativo. Não, porque o número negativo é maior. O número negativo é menor. Então é negativo. Porra. 2014, jovens bonitos e sadios é o sono? Porra. Então olha só. De B pra C, Cacilda Becker. Tu me disse que era essa área o trabalho negativo. Me chamam de louco. Sim, eu tava bem louco. Sim, eu tava bem doidão. Então olha só. Me disseram que o trabalho de D pra A era negativo. E era toda esta área rosa. Porra. Tu me falou que isso aqui é positivo. Que isso aqui é negativo. Tu tá dizendo que dá zero. Me parece que esta área é tão maior do que esta. Pergunto pela última vez. O trabalho total é? Claro. Porque a área do trabalho negativo foi muito maior do que a área do trabalho positivo. E isso estava bem claro pelo rabisco. Tu viu como tem que só botar gás. Aí tu vê, ele me explicou isso. Ele me enganou naquele dia, coitado. Ele estava confuso. Mas eu estudando pela postilha percebi. Poxa, se ele já me ensinou que o trabalho é A. Eu no dia do vestibular. Eu não preciso decorar que o horário é positivo ou que o horário é negativo. Porque no dia do vestibular eu penso. Opa, peraí, peraí. Quando a curva vai por cima. Indo pra cima. Aumentando o volume, não é? Toda esta área de baixo representa o trabalho? Quando eu volto por baixo pela esquerda, o volume está diminuindo. O trabalho ficou e é só esta áreazinha de baixo. Como a área do positivo é maior do que a área do negativo, sempre que eu vou fazer uma curva no sentido horário vai acontecer isso, né? Não importa o formato da curva. Concorda comigo? Sempre que eu vou fazer a curva no sentido, é o contrário que vai acontecer. Não importa o formato da curva. Não é por direita redonda ou para a esquerda quadrada, pelo amor de Deus. Certo? O ciclo do amor, mais uma vez. É com a flechinha que eu consigo dizer de onde e para onde está indo. Tem que dar a flechinha ou citar no texto, sabendo que a máquina... Que máquina que tem trabalho positivo? Motor ou compressor? Motor. Portanto, trabalho negativo. Compressor. Ciclo de quem pode ser isso aqui? Do compressor. Do compressor logo. Isso aqui é um ciclo do motor. Pode ser, né? Claro que não é assim o formato de coração, né? Os motores normais usam ciclo óculos, que nós vamos discutir depois. E ele tem um aspirador de pó, que eu sinto de ingresso também. Ele tem um motor e um compressor junto? Olha que interessante. Na verdade, o aspirador de pó não é uma máquina térmica. É uma máquina elétrica, concorda comigo? E aí os motores elétricos, eles têm basicamente o mesmo processo de funcionamento de um gerador elétrico. Porém, ele não está consumindo e gerando energia. A gente só muda a maneira como a energia elétrica entra no motor. Ela entra de um jeito, ele gira para um lado. A gente troca os pólos, ela gira para o outro. Certo? Por isso que tem essas duas funcionalidades, né? Que encher uma coisa em casa, reverte. Ou troca. Às vezes, tu nem muda, tu nem reverte o aspirador. Ou seja, tu troca só a mangueira de lugar, né? Aí é o que é mais barato economicamente. Às vezes é mais barato tu fazer dois bocais para a mangueira do que tu fazer uma chavezinha para inverter o motor. Hoje em dia, as curadeiras, quase todas, né? Tu pode girar para um lado, girar para o outro. É só mudar uma chavezinha de posição. E no motor? Será que o motor do carro, quando dá ré, começa a girar para o outro lado? Não, né? Como é que consegue dar ré, então? É a engrenagem que muda isso, né? Muda a posição dos dentes da engrenagem e vai girar para o outro lado, né? Porque tu imagina, se tu fosse dar ré e o motor, fosse girar para o outro lado, ele ia ter que desligar para começar a girar para o outro lado, né? Certo? Então, no caso da máquina térmica, geralmente ela só funciona num sentido. Se a gente precisar que ela funcione no outro, é por engrenagem, por uma caixa de câmbio que a gente faria isso. O ventilador, eu preciso de uma chavezinha para trocar a posição de entrada de energia elétrica para ele girar para o lado oposto, né? Certo? Ia fazer uma perguntinha? Não? Ô, galerinha, olha só. Algumas outras coisas para a gente ver a teoria cinética dos gases para finalizar essa física aí do volume 4. Nós estudamos nos gases alguns tipos de transformações. Alguém poderia me lembrar algumas transformações que nós estudamos? isobarica, legal, isobarica, isotérmica, 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 isocórica, que é a isovolumétrica, parabéns, isocórica, eu prefiro escrever assim, para a gente lembrar o nome. E alguém lembra o que era a adiabática? O que é? Ah, é aquilo que desola. Isola de quem dá? Do calor. Ou seja, não ganha nem perde calor, seria a garrafa térmica perfeita. Aquela que um milhão de anos depois o café está a 70 graus, como o bom barista manda. É aquela caixa de isopor onde tu bota a cerveja a menos três e um milhão de anos depois, depois do fim da raça humana, tu abre lá e aí ela está branquinha, como uma noiva ainda. Um milhão de anos depois. Existem esses objetos? Mas na mente humana existe e eles são de suma importância para entender a natureza. Por isso que eu preciso que tu lembre que algo adiabático é algo que não troca calor com o ambiente. Isobárica significa o quê? Pressão constante. A única coisa que é importante quando eu escuto que é isobárica é que eu ganho o direito de usar essa fórmula. Porque lembra, essa fórmula é só para a pressão constante. Se ela varia, eu calculo a área. Ou seja, a primeira lenda termodinâmica não fica alterada quando a transformação é isobárica. Eu só ganho a ferramenta a mais de calcular o trabalho. O que é isotérmica? Se a temperatura inicial é igual à temperatura final, o que eu posso falar da energia interna? São iguais também, né? A energia interna não tem a ver com a temperatura? Hoje nós vamos falar mais de energia interna. Logo, quanto é que deu o delta U? Assim como na transformação cíclica, né? E já que o delta U deu zero, como é que ficou a primeira lei? Que é igual a W. É o sonho de todo projetista de motor. Fazer o gás sofrer uma transformação isotérmica dentro do motor. Mas na prática não dá. O gás é safadinho. Tu espreme ele, ele quer esquentar. Tu expande ele, ele quer esfriar. E não consegue obrigar ele a ficar isotérico. Por isso que nós jamais conseguiremos máquinas térmicas com rendimento de 100%. Porque a natureza não permite. Professor, quando a gente vai botar gás no carro, por exemplo, tem cinco bolinhas lá que indicam que tá cheio, né? Mas sempre quando enche, a última parece que nunca fica completa, sabe? Sempre quando limpa o cabo, vai pra carta já direto. Tem alguma coisa a ver com isso ou importa? Não, tem a coisa a ver com a pressão do gás. Se eu quisesse botar o sistema no limite, eu poderia aumentar a pressão do meu compressor do posto, que é regulável, e jogar mais gás pra dentro dos cilindros. Mas ele deixa líquido? Certo? Não, ele, parte dele pode acabar ficando líquido. À medida que ele vai entrando pro motor, ele vai sendo vaporizado. Eu tenho um redutor de pressão ali. O detalhe é que, às vezes, não vale a pena eu arriscar, aumentar a chance de ter problemas nos carros, meus clientes, ele der excesso de pressão. Então, eu boto a pressão num valor tal, que logo que tu começa a usar e cai a pressão dentro do cilindro, que o sensor já acusa. Então, a gente não vai ter a mais por menos, né? Não, não, isso não acontece. Ô, galerinha, o volume inicial igual ao volume final, quanto é que é o ΔV? Zero. E já que trabalho é P vezes ΔV, quanto é que vai dar o trabalho? Zero. Sempre que a transformação é isofórica, o trabalho é zero. Como é que fica a primeira lei? Isso, ou seja, já que o W é zero, Q é igual a ΔU. Q é igual a ΔU. Isso seria o terror, né, de um projetista de motor. O calor não foi todo pra dentro do gás, não realizou trabalho nenhum. Se o motor trava, é o que acontece, né? O motor para de funcionar, todo o calor que ocorreria dentro do motor só esquentaria o motor, não faria ele rodar. E o que é diabático mesmo? Não troca calor pro meio, Q é igual a zero. Bota zero ali, fica assim, vê se tu concorda. Vou jogar uma pra um lado, outra pro outro, não importa onde o dá, pra onde é que vai ficar o negativo. Tanto faz, o guarda no meio. Essa situação, muitas pessoas usam no dia a dia aí, sem perceber. Uma transformação adiabática. É o caso do desodorante aerossol. O que acontece mesmo quando o cara bota o desodorante aerossol? Além de ficar cheiroso. Uma zero, uma zero. Fica cheiroso e fica quentinho ou geladinho? Geladinho. Por que será que a energia interna do gás diminui? Porque como o gás se expande e ele realiza, trabalha essa energia pra ele se expandir, tem que vir de algum lugar, né? Não deu tempo do ambiente esquentar o gás pra ele se expandir, porque foi muito rápido aquela saída do gás, né? Então a única explicação é que a energia interna do gás, parte dela, foi convertida em trabalho. Por isso que diminuiu a temperatura ao se expandir. Certo? É basicamente assim que a gente gela qualquer coisa na vida. A gente pega um gás e faz ele se expandir perto da coisa. Ele rouba a energia desta coisa, baixando a sua energia interna. Fala, meu querido. Onde existe compressão geomática em temperatura? Salve a energia. Olha só. Não vê, ó. Não. Muito importante o que tu falou, tá? Agora, depois que eu estudei isso com vocês, eu tô meio que mastigando a matéria. Aí eu vou lá e faço uma pergunta. Se eu pegar um gás e realizar sobre ele uma compressão adiabática, o que acontece com o gás? O aluno vai ter que ter a capacidade de pegar a primeira lei da termodinâmica e pensar assim, ó. Se é adiabático, não troca calor. Quando comprime, o trabalho fica negativo. Logo, a energia interna vai ter que ir pra poder zerar, né? Concorda comigo? O que que significa a energia interna aumentar? Esquenta ou esfria? Esquenta. Então, tu vê, ó. Uma compressão adiabática, um gás esquenta. Ou tem a sua energia interna aumentada. Beleza? Só que tu vê, cara. Aí é que tá. Isso tá tudo na apostila bonitinho. Eu me pergunto, vai conseguir decorar tudo isso? Nunca, cara. O legal é tu lembrar quem é a primeira lei da termodinâmica, que é igual a W mais ΔU, e saber o que que significa adiabático, o que que significa compressão e expansão, o que que significa isotérmico, o que que significa isocórico, e na hora fazer o raciocínio. Porque tem infinitas possibilidades. A energia interna tem o tempo. Agora que nós vamos começar a falar da energia interna. Não, é que falou que uma adiabática tem a sua energia interna aumentada. Deixa eu ver. Ah, tá. Nessa última fala que eu soltei, beleza? Numa compressão adiabática, como o trabalho vai ser negativo, o ΔU tem que ser positivo. Então a energia vai ser aumentada. Como a energia interna aumentou, a temperatura do gás aumentou. E a relação, e o que que é essa energia interna, que eu deixei por enquanto oculto, porque foi assim mesmo, tá, na termodinâmica. No início a galera não sabia o que que era a energia interna de um gás. Só sabia que o gás tava roubando a energia deles. Não sabia pra onde que tava indo. Mas aí a galera começou a avançar nos estudos dos gases, e aí sim, hoje nós entendemos um pouco melhor o que que é essa energia interna, e eu vou te mostrar isso agora. E aí E aí E aí